Olá galera, eu sou o DJ Guto Loureiro, vou mostrar hoje pra vocês como é que a gente faz pra personalizar um disco Serato DJ. Eu tenho aqui um par de 7 polegadas, presente do Julinho Emendex, valeu Julinho, muito obrigado. Ele mandou pra mim e eu vou personalizar esses discos. São perfeitos pra serem personalizados porque eles são transparentes, dá pra ver aqui a minha mão atrás dos discos. Pra fazer a personalização a gente vai colar um adesivo por trás, vou deixar o lado A como original e no lado B a gente vai colocar um adesivo. Esse é o passo mais importante porque esse desenho tem que ser feito espelhado, ele tem que ser feito ao contrário pra gente poder colar no disco e quando a gente virar a gente ter o desenho do lado certo. Vamos lá. Lembrando galera que esse lado onde a gente vai colar o adesivo ele vai ficar inutilizável, então se você não tem muita, se você quer utilizar o disco no futuro é melhor você não fazer isso. Mas se você quer ter um lado personalizado é só a gente fazer dessa forma. Eu poderia colar o adesivo sem essa água, isso aqui é uma água com sabão neutro. Eu poderia até colar o adesivo sem ela, mas como eu tô fazendo meio rápido aqui pra vocês, eu vou fazer com água porque vai ficar mais certinho. E colocando água a gente pode regular pra ficar correto. E aí pra gente tirar essa água, tirar as bolhas, é uma espátula em uma meia. Põe a espátula na meia só pra ela não arranhar o vinil. Caprichando bem pra tirar todas as bolhas, porque a gente tem o groove do timecode gravado, então esse groove ele vai encher de água. Então você tem que tirar bem, caprichar bem, tirar bem as bolhas pra não aparecer. Então tá galera, essa é a primeira parte da personalização. Vocês viram que ele é transparente, continua transparente, porque o nosso adesivo é transparente. Agora a gente vai deixar a parte de trás branca ou de uma outra cor qualquer. No caso aqui, eu vou utilizar branco. E a única coisa que a gente vai fazer é colar agora um outro adesivo por cima desse branco. Vamos lá, então antes da gente resolver o problema do rótulo, a gente vai já fazer o recorte no disco. Vou tirar aqui o excesso primeiro. Pronto galera, agora é só a gente colocar o rótulo. E com o rótulo a gente vai conseguir terminar, né, completar o desenho. Vou colocar com água porque é mais seguro. Pronto, depois que você coloca o rótulo, o disco fica personalizado. Vai ter uma pequena diferença de cores, porque um tá por trás e o outro pela frente, mas com o disco rodando você quase não percebe. É isso aí, se você curtiu o vídeo, dá um joinha aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra receber as novidades. Valeu, até mais, tchau! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.